E aí pessoal, sou o Santiago Santos, escritor, tradutor, jornalista e gerente financeiro, de tudo um pouco. Eu nasci em Blumenau, Santa Catarina, em 1987 e vim parar aqui em 94, com 6 aninhos, aqui em Cuiabá, terra do calor. E leio desde pequeno, aprendi a ler gibi com a minha avó e meu pai. E depois que eu entrei no mundo da literatura, o negócio foi e eu nunca mais voltei. Eu escrevo desde moleque e eu comecei a publicar mais sério, porque todo escritor tem vários livros engavetados. Eu comecei a escrever um pouco mais sério em 2013, quando eu tinha uma conta de Facebook. E eu comecei a postar alguns mini-contos lá direto, com o pessoal que me conhecia a ler. E esse projeto foi crescendo, ele foi ganhando impulsão e ele migrou inteiro para um site, que é um site chamado flashfiction.com.br. Flashfiction nada mais é que o termo em inglês para mini-contos, que são contos entre 300 mil palavras. E publico lá semanalmente até hoje. Então o site tem um pouco mais de 5 anos e eu continuo fazendo toda semana. E nesse processo, nessa caminhada, eu publiquei dois livros já. O primeiro saiu em 2016, que é esse aqui. Na Eternidade Sempre Domingo, por uma editora aqui de Cuiabá, Carlinhos Caniato. Esse é um livro baseado num mochilão que eu fiz, pelo Peru e pela Bolívia, foi até o Machu Picchu de volta. É um livro que eu fui tirando várias fotos, enquanto eu estava fazendo essa viagem, de coisas que eu achava interessantes, por algum motivo ou por outro. A maior parte deles personagens, mas nesse caso aqui é uma ponte, por exemplo. E quando eu voltei para Cuiabá, eu comecei a pesquisar sobre os incas. E eu costurei essas fotos numa narrativa em que uma personagem saia daqui de Cuiabá, acompanhada por um inca, um guia, do início da civilização, que conta as histórias esquecidas do seu povo. Então esse aqui acabou de ser lançado, o Algazarra. Você pode encontrar ele no site da editora Patuá. E esse primeiro meu aqui tem nas livrarias aqui de Cuiabá, você acha ele no site da editora também. Mas eu diria que o jeito mais fácil de conhecer meu trabalho é entrando no site, flashfiction.com.br. Lá tem informação dos livros, tem outras informações de coisas que eu fiz, de outros projetos que eu participei. E fica o convite.